Fala, meus uques! Mais um vídeo aqui no canal O Que Legal, erros de gravação já no início. É o seguinte, infelizmente recuperando de um resfriado, uma gripe, ouvido, garganta, tudo doendo. E não consegui continuar com o quadro aqui, analisando o culelista, por causa dessa doença, essa coisa, mal estar, e por aí vai. Mas então hoje eu estava aqui, deitadinho, matando a saudade de alguns vídeos antigos, aquela nostalgia ukulelística, logo no início ali, tem vídeos que eu nem tinha ukulele na época, entendeu? E eu peguei o ukulele, foi no final de 2012, e eu estava depois assistindo alguns vídeos que faz parte dessa época, assim, que eu lembro, entendeu? Vídeos antigos. Eu queria matar essa saudade, que foi uma época, assim, que, apesar que não tinha ocorrido um primeiro QD aqui em BH, o primeiro QD fui eu que organizei com o Breno, eu fiquei até assim, bacana falar isso, porque, pra mim, o primeiro momento, só eu tocava ukulele em BH, não sabia nem quem tocava ukulele, entendeu? E eu ficava, o lance era aquele lance de ficar vendo vídeos na internet e nem pensava na minha cabeça, cara, lógico que eu pensava na minha cabeça, né? Mas eu nem pensava que, algum dia, ia participar de um QDs e outras coisas, o ukulele me levaria a fazer algumas outras coisas, ter outras experiências, entendeu? Tive uma experiência bacana pra caramba, semana passada, que eu fui numa empresa, fui convidado pra fazer como se fosse uma palestra, falar sobre o ukulele, a história do ukulele, e tocamos, foi muito divertido, foi bacana pra caramba, o pessoal me recebeu super bem, o pessoal lá da Consuminas, acho que eu falei o nome da empresa correto, mas foi muito legal, foi massa demais, e eu tava assistindo, eu estava assistindo agora uns vídeos antigos aqui sobre o ukulele, eu queria compartilhar pra vocês aqui uns vídeos que me dá nostalgia daquela época, assim, do início, fazendo o primeiro, o Mi maior no ukulele, que todo mundo teme, né? Pô, é muito legal, foi um vídeo hoje totalmente descontraído, eu quero só mostrar pra vocês, por exemplo, que esse cara aqui, velho, fez essa música, o ukulele não é cavaquinho, eu acredito que alguém de vocês já deve conhecer essa música, poxa, tem 23 mil visualizações e 864. Eu sei como ele é pequeno, mas essa música tocou sozinho, não ouso chamar o ukulele de cartãozinho, E a montagem das... Não tenha esse preconceito, sabe o que eu penso a respeito, Quanto menor o instrumento, maior o talento necessário pra tocar, Agora. O ukulele não é cavaquinho, não, nem todo felino é gato, domingo não é feriado, e pata não é mão. Muito massa, cara. Nem a mesma nota. Então, são vídeos que nos fazem lembrar, me fazem recordar, né, aquela época, poxa. Então, foi muito sensacional. Uma coisa aqui que talvez vocês não sabem, mas vocês sabiam que a Drica Moraes, ela toca ukulele? Isso é de um dos vídeos antigassos também, que era muito legal. Esqueci o nome da outra atriz. Que também é uma atriz que a galera conhece, mas eu esqueci o nome dela. Então, depois que o cara passou com o carrinho de mão, sem lubrificação, Eu tive que parar o vídeo e começar de novo, entendeu? Senão, não ia dar aquele ruído absurdo. Mas, paramos na onde? Drica Moraes tocando ukulele. Mais uma coisa que me lembra também, Que o ukulele foi muito associado ao lance hipster. O ukulele é um instrumento de hipster. E quem não lembra dessa banda aqui, cara, a banda Tri. Isso tocava na rádio, velho. É, o ukulele, nessa época, que era o auge, a febre, né? Sobre aquilo que eu falei, não me borra, meu bem. You won't see me when I'm high. Desculpe se eu te maltratei, sempre quero o seu bem. You won't see me when I'm high. Nostálgico. E todo o tempo que passei tentando me explicar. You won't see me when I'm high. Não tem nada mais hipster que isso, né, velho? Eu não vou correr atrás pra mim, tanto faz. You won't see me when I'm high. Hey, garçom. Traz mais uma e fecha a conta pra mim. Cara, esses caras, pra mim, eram tipo... Vocês conhecem a banda Cachorro Grande? Os caras eram tipo Cachorro Grande, mas mais fofinhos, né? Tocando ukulele e tal, cantando aquele estilo, assim. Sei lá, velho. Não sei o que eu tô associando, mas até o cap do cara, velho, me faz lembrar do vocalista do Cachorro Grande. Foi mal. Não sei se vocês repararam nisso. Não tô criticando. É legal. Fizeram altas músicas legais, infelizmente a banda acabou. Mas o que também... Eu não posso te deixar de falar do meu brother. K-Z-M-A, velho. Esse é o dinossauro. É o dinossauro do ukulele brasileiro, filho. Você vai ver... Poxa, vídeos do K-Z-M lá de 2009. Agora é a Kombi. Vai passar uma Kombi, cara. Eu não aguento. Vamos no vídeo mais famoso do Kazema. Poxa, esse vídeo tem 1.525.164 visualizações comigo agora. Vou completar mais uma, né? 165. Opa. Vamos nessa? Opa. Esse é o clássico, né? Clássico do ukulele Brasil. Esse é o clássico. Vamos lá. Vamos lá. Galera, então assim acabamos o vídeo aqui com o dinossauro do Guculele Brasil, Kazema. Galera, foi mal mesmo, cara. Eu só estou fazendo esse vídeo aqui para falar mesmo que vocês me desculpem, mas eu não estou legal. Eu estou recuperando aqui esse clima louco, está frio, está quente, fiquei meio doente, tomando remédio e tal. E é isso aí, galera. Não deixe de curtir aí o canal, que é legal, dá um joinha. Espero estar melhor para daqui a um tempo fazer mais vídeos. Eu estou meio bem desanimado, cara. Esse vídeo não está legal, velho. Mas falou, galera. É isso aí. Dá uma pesquisada nesses videozinhos antigos, vocês vão ver como que tem uma energia legal. Quem viveu isso sabe como que era massa. A época que a comunidade do Guculele Brasil tinha Orkut ainda, cara. Isso era o máximo, velho. Era muito legal. Falou, galera. Galera, tchau.